olá preciosas do canal hoje a gente vai fazer uma gravação aqui na atitude urbana uma loja bacana conceito masculino feminino tem muita promoção também está nas redes social no instagram facebook fica localizado aqui no calçadão tenente sabino 82 no centro aqui de cajazeiras a jana continua em cajazeiras aqui na paraíba né e a gente vai conferir aqui as promoções da loja tem muita coisa bacana para mostrar pra vocês olha que linda muitas peças lindas aqui na promoção tem muita camiseta básica tem calça calça masculina todos de marca marcas já conceituada rock soda calças a partir de 99 e 90 uma camiseta básica tem promoção viu várias promoções aqui na loja pra vocês olha essa que linda modelagem calça jogger a jana vai falar aqui pra vocês tem muita coisa boa rock soda ó calça aqui da zara calça aqui da zara também ó masculina linda ó camiseta ó camiseta ó camisetas bermundas a loja maravilhosa aqui em cajazeiras ó sérgio k bermuda da sérgio k rock soda com essa 110 da sérgio k john john também tem estilo urbano aqui pra vocês meninas e rapazes 129 29 essa aqui ó tem camisetas aqui o texante também tá em promoção 39 90 compre duas leve três à vista menina é a partir de 39 90 a partir né 39 90 aí como é essa promoção a promoção olha qualquer então quer dizer assim essa da reserva tá quando aí eu comprando duas eu levo a terceira caramba gente que promoção aqui ó agora é uma mais linda que a outra vem conferir tem muita opção aqui ó em texante pra vocês aí a moda masculina aceita aceita cartão aceita cartão também né jeito aceita cartão também né a partir de quanto hoje é o a pessoa que vai atender aqui é o responsável gerente só aqui da loja da atitude urbana então vocês vem procura ele fala com ele que vai mostrar toda a loja pra vocês tem muita moda que masculina e feminina né e as promoções assim eu tava ver aquelas calças jeans que tem bastante tal promoção é a partir de 99 90 também 99 90 que essa da zara que entra nesse valor também da zara rock sol da marca muito conhecida pela pegada também rock sol da moletom olha linda essa aí tá quanto essa essa 99 90 qualquer um 99 8 olha você compra duas e leva uma camisa aí aí eu vi a camisa básica a essas camisa básica que eles vão levar na promoção levando duas calças são aquelas aquelas aqui ó olha gente camisa básica então aqui é a loja bacana que você vai comprar e sempre tem uma promoção você vai ser bem recebido e ter uma camisa da comor marco muito boa de algodão e sempre tem uma gratificação aqui olha que eles dizem você vai comprar duas peças ainda leva outra de brinde gente quem não gosta em de promoções olha pra vocês menina tem até o como eu vi você falando tem até o plus size também aqui vai ter muito novidade é pmg e vai ter também a plus size meninas vocês que estão querendo novidade muitas peças lindas que linda ó essa tá na promoção né 39 90 ó 39 90 meninas vem buscar vem comprar aqui vem conferir as novidade vestido de vestido longo curto macaquinho tá quanto a partir de quando me mostram esses bores olha que bores luxo 59 90 tem bojo né isso aí tudo com bojo conjuntinho esse aqui tá de 129 olha que lindo todos os cartões blusinhas olha menina 39 90 PMG muitas novidades aí pra mofinha também tem macacão né aqui ó blusa body macacão assistido com fenda esse aí é de viscose olha olha maravilhoso esse aí tá quanto 69 90 macacão tem PMG todos os tamanhos lindo 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 esse aqui já é um macacão mais alinhado mais trabalhado olha com pedraria muito luxo com pedraria e ele estica também sim sim olha que lindo esse aí tá quanto esse aqui ele tá 120 olha que lindo olha que lindo meninas que arrasam vocês que amam se causar essa é pra vocês que vão arrasar aí na festa qualquer ocasião né qualquer ocasião né porque vocês que gostam são meninas os ousada vão pra festa vão ser bem transada bem arrumada tem bastante vestidinho também macacinho também lindos tem também acessórios né tem boneco vocês já fizeram a marca também quero mostrar oi bacana olha pra você rapaz aí descolado aqui também tem vários modelos aba reta esse aqui é chama aba aba reta é isso mesmo né ó tem também ai sunga assim ó pra vocês tá na promoção também tá quanto elas estão de 14 e 90 olha cueca da lute me mostra aí que elas os meninos amam e as meninas também pra dar de presente aos rapazes aqui ó ótima opção de presente ó sunga aqui ó Calvin Klein as box pra você que gosta ó tudo esse 14 e 90 né qualquer uma linda 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 meninas tomadinho olha várias opções cinto tá quanto o cinto tem uma parte de 49 e 90 olha assim traz aqui olha que linda menina acessórios também aqui você encontra atitude urbana muito muito lindo vem aqui na caixinha né bem bacana nossa vocês que querem aí opção de presente vem conhecer a loja uma loja conceito aqui em cajazeiras na rua o calçadão é tenente sabinho oito dois centro de cajazeiras tem instagram tem facebook entre em contato aí com telefone e se a pessoa quiser comprar e você envia pelo correio que agora olha então menino vamos pegar o telefone a partir de 150 o frete é grátis então me dá o seu zap tem como mudar olha vai passar o zap para vocês é oito três tá paraíba então 9 9362 0237 oito três paraíba 9 9362 0237 jeito falar com ele tá aí vocês fazem as compras e ele envia correio a partir de 150 reais o frete é grátis olha aí uma boa isso aqui é porta cartão em couro olha da george george armani é que chama eu não sei falar muito bem essas marcas não que é tudo italiano uma coisa assim meio george george então aqui é da armani vamos verificar o valor vários acessórios assim bacana em couro transado olha que show meninas você dá aí para o seu namorado de presente lembrando também que agora ele atende pelo zap e a partir de 150 reais ele envia correio para qualquer lugar do Brasil muita promoção muitas peças bacana aqui ó vou mostrar aqui o manequim ó todo vestido todo look todo completo camisas polo camisas polo linda calças jeans maravilhosa ai também tem né camisa social camisa social tá quanto essas aqui camisa social olha que linda camisa menina opção também para vocês ó slim fit muito top essa aqui olha que linda o padronagem aqui essa camisa dá para ver aqui no vídeo opções também da armani essa aqui tá quanto também para mim também 99 99 meninas então vem conferir vai ter até que tamanho elas essas aqui até o plus size assim 48 é olha bacana então para aquele pai para aquele filho que tá sobrepeso que que é moda plus size aqui também tem tanto masculino como feminino tem provador vem conferir a loja tem provador tem todas as opções aqui para você tem bermuda tem blusa tem vestido tem acessórios tudo que você procurar e envia correio a partir de 150 reais o frete é grátis menina então corre se você não puder vir à loja porque a Jana tem um canal que é a dimensão é São Paulo mais Minas se você tiver aí fora de outros estados também ele envia tá meninas para todo local aqui do Brasil vocês podem fazer suas compras entre em contato com ele vou deixar na descrição do vídeo todo o número de telefone endereço tudo certinho aí vocês vêm comprar se não puder vir vocês façam um pedido aí e ele envia e essa cor aqui do cartão esse aqui é o porto cartão você pode usar ele assim esse aqui ele tá de R$39,90 R$39,90 em couro então tem muita opção aqui de presente aqui também que a gente não falou tchau muito obrigado voltem sempre e tragam mais gente tá quanto essas? essa carteira tá R$49,90 olha que linda menina que é para os meus preciosos que a Jana atende muito preciosas aí hoje eu tô trazendo bastante opção masculina vocês ficam querendo Jana e os preciosos do canal não tem vez hoje aí ó bastante opção pra você essa está quanto? isso seria R$15,00 em couro olha linda, linda ótimo presente também dica aí de presente para o seu namorado seu pai bem despojado que tem paizão também que é bem despojado então vamos colocar o telefone novamente para elas virem fazer as compras 8-3 é o DDD, certo? 9-3-6-2-0-2-3-7 não esquece de colocar o 9 na frente tá? então 8-3 beleza? novamente o número aqui do estado da Bahia é 8-3-DDD e você vai ligar no 9-3-6-2-0-2-3-7 então vem para a loja Atitude Urbana para vocês hoje com a gente que tem a gente que tem a gente então vai para a loja e aí Obrigado.